Agora tem Fiat Amazonas e é tão fácil chegar, né Lucas? Com certeza, a Marginal Tietê, Ponte da Vila Guilherme, Avenida Joaquina Ramaro número 8, não tem como errar. E aqui no Showroom você vai conhecer as versões de Toro, toda a linha Fiat pra você conhecer. Tem Cronos, tem Gransiena e tem oferta do dia. Com certeza, vamos começar pelo Argo. Argo 1.0 completo com direção elétrica, ar-condicionado, vírus e travas elétricas. Nesse final de semana a partir de 43.900. Venha ver as versões do Argo pra você fazer test drive e conhecer a tecnologia. Vamos falar de Mobi? Vamos falar de Mobi. Esse final de semana a gente vai fazer o preço de 18,18 e o carro é 19,19. Opa! Mobi Like completo com direção hidráulica, ar-condicionado, vírus e travas elétricas. Nesse final de semana a partir de 36.990. Mais uma oferta imperdível. E tem também utilitários pra você trocar a sua frota. Olha que oportunidade. Vamos lá, vamos falar de Fiorino Hard Work. O carro é completo com direção, ar-condicionado, vírus e travas. Nesse final de semana a partir de 60.900. Aproveite essa condição e tem mais. Olha o Showroom pra você conhecer. O telefone qual é aqui? É 2711-600. E agora tem seminovos. No setor de seminovos, Felipe, oferta boa, hein? Isso mesmo, vamos lá. Bravo Essence 2016. Apenas 37,990. Tem loja Amazonas do Ipiranga, Casa Verde, Intelago, Espirituba, Radial, Sumaré, Pacaembu, Santana e aqui na Avenida Joaquina Ramalho, número 8. Outra oferta, Felipe. Palio 1.0 Flex 2013. Apenas 17,990. E esse Uno? É um 2015 com direção hidráulica, por R$ 26,990. Olha a oportunidade de comprar Renault Zero. Exatamente. Temos aqui Sandero 1.6 Expression, zero quilômetro emplacado e IPVA 2019 já quitado. Tudo pago por nós. Apenas R$ 45,990. E esse bonitão aqui? É uma Captor Intense 1.6 automática, top de linha. Apenas R$ 84,990 com IPVA total pago. Informações 2711-6000. Fala o endereço aqui. Avenida Joaquina Ramalho, número 8, logo na ponte da Vila Guilherme. Aproveita seu carro usado na troca para zero ou seminovos. Está aqui, ó. Vem pra cá. Fiat Amazonas.